Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas informações. Vamos participar da campanha Natal do Bem. Bahia Meio Dia de hoje fica por aqui. A gente encerra a edição de hoje com imagens do cinegrafista Ailton Nery, que mostra a iluminação de Natal de Juazeiro. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto